Que acendem na noite o facho da revolta e que de noite morrem com a esperança nos olhos e oramos em volta. Em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas, em nome dos que rezam em silêncio e falam em silêncio e estendem em silêncio as duas mãos aflitas, em nome dos que pedem em segredo as mola que os humilha e os destrói e devoram as lágrimas e o medo quando a fome lhes dói. Em nome dos que dormem ao relento numa cama de chuva, com lençóis de vento, o sono da miséria, a riga e o profundo, em nome dos teus filhos que esqueceste, filho de Deus, que nunca mais nascesse, volta outra vez ao mundo. Amém. 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 Amém.